Eu vou filmar daqui um pouquinho pra vocês, é bem bonito o lugar. O Junior trouxe uma pipa que a gente comprou lá no Hakuem pra ele tentar empinar. Agora tá conseguindo! Ele não tava conseguindo colocar a pipa no alto. Olha, agora a pipa tá bem alta. Olha, aqui tem um campo. Tem uns meninos jogando bola aqui. Batizou? Batizou. Acabou toda a linha. Tem 35 metros. A gente foi também almoçar lá no Mac, que tava com uma batata nova lá do Halloween. E eu filmei um pouquinho lá pra vocês. Aí depois, no final desse vídeo, eu vou colocar as imagens que eu fiz lá. Tem um lago aqui, ó. Tem um cara ali que ele tá pescando. É bem bonito aqui esse parque. Ó, daí que tem um aviso pra abunai, né, que é perigoso pra criança, pra não se afogar, né. Olha, tem um monte de criança brincando aqui. Olha que legal. Ó, aqui tem aquelas handbikes também de bebida. Tem um monte espalhado aqui no parque. Em cada canto tem uma. Elas são bem práticas, essas máquinas, né. Olha, essa daqui é outra maquininha que tem aqui. Esses daqui que estão em vermelho, ó, são bebidas quentes, né, por causa que tá chegando o inverno. E eles colocam essas bebidas quentes. Olha o Júnior lá vindo com a pipa dele. Acho que ele cansou já. Cansou já, amor? Gente, ó, eu achei essa maquininha aqui, ó, ela tem umas coisas bem baratas, ó, e vende até chocolate, ó. Eu vou comprar um pra vocês verem como que é. E aí E aí Tchau, tchau. Ó, eu peguei esse Kit Kat aqui. Essa bebida aqui pro Júnior que a gente não sabe o que é, ele vai experimentar. E eu peguei esse daqui que eu também não sei o que é, eu vou experimentar. Acho que é energético, com gosto de melão. É bom? Gostoso. É grande, sabe? Ó, esse daqui é o que eu vou experimentar. Nossa, é igualzinho a Yakutsu aqui. É muito bom. É muito igual a Yakutsu, muito, muito gostoso. Gente, olha que legal. Essa handbike aqui, ó, que a gente encontrou, ela fica do lado de uma casa, ó, tá vendo? Super prático, né? Pra quem mora nessa casa. Tipo, tem até chocolate. Se a pessoa quiser comprar, de madrugada, sei lá, qualquer hora, ela pode vir aqui e comprar. É muito interessante, né, essas maquininhas. É energético mesmo isso daqui. É gostoso. Tem um gosto de... Melão. O que é isso? Bom review. Excelente. O que é o Sprite? O Sprite Begum é como um set Poteco Nugget Barbequiu com a macarrada Sos ou não Barbequiu com a macarrada Barbequiu com a macarrada Sos ou não O Drinko Sprite O Drinko O Drinko Olha gente, isso aqui foi o que a gente pediu O Drinko do Júlia O Big Mac dele Esse daqui é o lanche novo que eu falei pra você O Pepsas E essa daqui é a batata De Halloween E ela vem com esse Chocolate Esse daqui é chocolate normal E esse daqui é de abóbora Pra você apertar Aqui em cima da batata e colocar Eu vou mostrar pra vocês Ó, daí você tem que apertar assim, ó Eu não vou colocar tudo Porque eu não sei se é gostoso, né? Eu ainda não experimentei Então eu vou colocar só em metade Pra não estragar a batata Caso eu não vou Essa parte que tem o Laranja, que é abóbora Eu não gostei muito não Agora o chocolate já é gostoso Ó, esse daqui tá bem Misturado Chocolate normal E o de abóbora Tem um gosto bem forte Não gostei muito não Ó, esse daqui é o lanche Olha, tem bacon O hambúrguerinho é um pouco maior Que o normal, né? Dos outros Ele é bem gostoso Só que esse molho dele aqui, ó Ele é muito forte Mas ele é muito bom Ele é muito bom